Fundado em 1902 no Rio de Janeiro, o Fluminense tradicionalmente usa uniformes verde, branco e bordô, e manda suas partidas em casa, no Maracanã. Não se pode negar que eles têm um dos torcedores mais apaixonados de todo o Brasil. Esta é sua chance de aprender os cantos que transformaram a atmosfera do Rio de Janeiro em um verdadeiro inferno. Aproveite o vídeo, e se gostou do nosso trabalho, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo pra nos apoiar. Cantos de torcida de todo mundo, apenas em Fanchant. Cantos de torcida de todo mundo, apenas em Fanchant. Cantos de torcida de todo mundo, apenas em Fanchant. Música 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 Música